Bem, um assunto que chocou família e os moradores da cidade de Jacinto Machado, no sul do estado. Uma mulher de 33 anos veio a óbito após ter sido medicada no Hospital São Roque. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Laércio Bottega, que nos traz mais detalhes. Boa tarde, Laércio. O que de fato aconteceu aí com esta mulher no hospital? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do SBT Meio Dia. Olha só, Marcelo. O caso aconteceu na última terça-feira, à noite, quando Marilete Silva da Rosa, de 33 anos, deu entrada no Hospital São Roque, que de Jacinto Machado, com fortes dores de cabeça. Anteriormente, ela tinha ido no posto de saúde quando foi orientada a procurar o hospital para ser medicada e ser orientada pelo médico até então para tomar os medicamentos. Porém, após ser medicada na veia, a paciente, poucos minutos depois, passou mal e veio a óbito. A família acusa o médico responsável pela injeção do medicamento de negligência. Nós entramos em contato com o responsável pelo Hospital São Roque, que de Jacinto Machado, ele informou que todos os procedimentos já foram tomados, a polícia está investigando o caso e o médico responsável pelo atendimento dessa senhora de 30, dessa mulher de 33 anos, ele mesmo chamou o ML, ele mesmo chamou a polícia para investigar o caso. Nós entramos, tentamos entrar em contato com o médico para saber realmente o que aconteceu, mas, por enquanto, não conseguimos. As ligações caem na caixa de mensagem. Nós vamos continuar tentando entrar em contato com os médicos para tentar saber realmente o que aconteceu. Eu conversei com a irmã da vítima, ela disse que está bastante abalada, ela disse que está nervosa com toda a situação, eles querem justiça, eles querem uma resposta da justiça com relação ao que aconteceu. Mas nós vamos dar mais detalhes sobre isso logo mais no SBT News, aí 7h20, numa matéria exclusiva. E detalhe, Marcelo, nós conversamos também com pessoas próximas aqui que reclamaram da atuação desse médico. E a gente confere tudo isso logo mais no SBT News, aí 7h20. Bom, obrigado pelas informações, Lércio. Uma fatalidade, infelizmente, de detalhes, você acompanha logo mais no SBT News.